Olá, para você que acompanha a IBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil, e vamos às principais notícias desta quarta-feira. Entra hoje em vigor no Brasil o Protocolo de Madrid. A adesão do país ao Tratado Internacional para Registro de Marcas vai simplificar e reduzir custos para empresas brasileiras que pretendem registrar suas marcas em outros países. O STF deve terminar hoje o julgamento da tese de que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. Na semana passada, o Tribunal já formou maioria a favor dessa tese, que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. E o Senado vota hoje os destaques ao texto base da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência, aprovada na noite desta terça-feira. Após a análise de todos os destaques, a votação em primeiro turno fica concluída. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!